A polícia encontrou uma plantação de maconha em uma casa no interior de São Paulo. Misael Mainete. 222 pés de maconha foram apreendidos numa casa em Itu, no interior de São Paulo. A operação aconteceu pelo DEIC, o Departamento de Investigações Criminais. Um homem foi preso em flagrante. De acordo com o DEIC, a maconha, modificada geneticamente, dava origem a uma droga com maior qualidade. E o preço do quilo custava R$ 50 mil. De acordo com a investigação que aconteceu pelo quarto DP, havia sido feita uma estrutura para cultivar a maconha. Os policiais, ao cercarem o local, sentiram o cheiro característico da droga e encontraram equipamentos, luzes especiais, refletores de alumínio e ventiladores. As sementes da planta, geneticamente modificadas, permitem uma concentração maior dos princípios ativos da maconha, por isso, mais qualidade e um preço mais caro, R$ 50 mil o quilo. Além de o cultivo ser feito de maneira diferente e muito mais controlada. Com base no depoimento deste homem preso, a polícia quer descobrir a origem das sementes geneticamente modificadas. A equipe recolheu 11 vasos com mudas grandes de maconha pronta para colheita. 50 vasos com mudas pequenas, 3 caixas plásticas, com mais de 160 mudas para plantios em vaso e material para semear novas plantas. Também recolheu 17 sacos com a maconha pronta para o consumo. Com base no depoimento.